É sério, você não me acertou, o negócio foi quase em mim Não, mentiu Acertou, acertou Chora, chora, 50 torres de querer Vou pegar um kit aqui Vou pegar um kit aqui Que? Ah Caraca, que uma mãe Eu vou beber meu via-vilha na base Eu acho que ele não me atrapalha Eu, olha Eu achei mais um, 50 torres de querer Eu tenho duas, eu tenho duas sniper pesadas Ah, me dá uma, por favor Não Você só vai me matar, tem 50 torres de querer Cadê tu, 50 torres de querer Ah, não, vou cair de novo Você caiu? Eu pusei, bem distante de você Você não tá, você caiu? Caiu, eu tô num lugar bem alto de você Vem lutar como homem Vem lutar como homem Eu só tô indo te achar aqui Vem Ah, eu te achei Te achei Vai, tenta me atirar, vai 50 torres de querer Você sabe onde que eu tô? Não Eu tô quente ou frio? Normal Mais ou menos Mais ou menos Mas eu já tô te vendo E agora? Agora você tá frio Mas cadê você? Eu tô tentando te achar aqui Você me achar? Me acha? Eu tô tentando Ah, te achei Cadê você? Não sei Eu tô num sei lá onde Que fascista Sou mesmo Vai, tenta me atirar de novo Eu achei Eu achei O 50 torres de querer Ah, não Não Ah, que? Só tirou meu escudo Só tirou meu escudo E um pouquinho de vida minha também Ah, que? Só tirei meu escudo Você nunca vai me acertar Se eu tava ficando andando Se eu ficar ficar assim Você nunca vai me acertar Os 50 torres de onde quer, né? Batei! Se eu se Oh, vagabundo O 50 torres de querer Ah, 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 oh, oh Oh, 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 oh Fascista Oh! Cadê a tua? Peguei uma jaca lendária Chef, eu faço isso aqui Oh my god Quer saber, eu vou pra minha base pegar um pouco mais de baú Você tá me vendo? Não Ah, que bom Mentira, eu tô te vendo Quê? Tô te vendo Sério? Dá um tiro Quê? Dá pra me dar um tiro Tá, espera aí, eu te perdi um pouco, é que eu caí no lugar que eu tava Dá pra me dar um tiro, João Ai Espera aí, eu caí no lugar que eu tava Espera aí, eu quero você aí Eu tô perdendo os 50 tons de galé Ah, te vi Eu sei, eu também tô te vendo Tá na base, mano Cadê tu, cara? Te vi Mano, eu acredito que você vai invadir minha base Mano, eu acredito que você vai invadir minha base Isso é a tua base? Não, eu acredito que você vai invadir minha base Você tá dentro ou fora? Dentro Você tá dentro ou fora? Dentro Você acha que eu vivo? Ô, Valtinho Desce lá e enfrenta como homem Desce lá Desce lá embaixo E eu desci lá embaixo E eu tô dando uns 50 doze aqui Ah, quase você me acertou Ah, quase você me acertou Ai, quase